E aí, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar uma boca, uma boca bem tumblr, bem legal, com pirulita aí. Uma boca... É um desenho que tá no estilo bem legal. Vou mostrar pra vocês como fazer o passo a passo. Vamos que vamos. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer o canal e vamos sem delongas. Eu vou fazer um traço aqui cruzado pra me saber certinho a parte do centro do desenho. E outro traço aqui. Pronto. Aqui a gente já tem um esqueminha pra gente fazer o desenho, beleza? Então eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou fazer... Vou medir aqui. Que vai ser daqui. E esse mesmo tamanho eu vou pegar... Eu vou fazer aqui. Pra ficar bem certinho, bem parecido um lado com o outro, beleza? E eu vou começar fazendo a parte de... O traço de dentro. Depois eu vou ir com a parte de cima. Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já não saiu. Aí a gente vai ajeitando. Simples assim. E já... Logo, logo já fica legalzinho. Acho que já tá bem legal. Então agora eu vou fazer a parte de cima. Eu vou começar fazendo essa voltinha aqui, ó. Pra saber o centro. E eu vou pegar... Subo aqui. E já vou descer aqui, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado. Desenho fácil. Todo mundo vai fazer. Vai conseguir fazer. A galera reclama que os desenhos... Eu digo que é fácil e não consegue fazer. Mas aí, você da primeira vez já desiste? Não desiste, mano. Tentou a primeira vez e não conseguiu? Tenta outra vez. Tente outra vez. E agora eu vou puxar um traço aqui, ó. Fazer a parte de baixo. Só que eu vou apagar esse traço. É só pra eu ter noção de onde seria o resto da boca. Tá. Agora eu vou fazer a língua. E essa parte aqui eu vou... Eu vou fazer mais esboçado. Porque eu vou fazer um... Um círculo aqui. Redondinho. Assim, ó. E aqui a gente faz essa voltinha aqui. Desce aqui. E a gente vai... Continuar aqui embaixo. Eu acho que essa língua tá muito grande. Eu diminui. Como eu disse, essa parte eu vou... Fazer mais esboçado. Fazer um esboço. Pra ter uma noção de como vai ficar o desenho. Vou fazer uma... Como essa língua se fosse aqui. Eu vou fazer menor. Tá muito grande. Ninguém quer uma língua desse tamanho. Pronto. Agora aqui a gente faz um tracinho. Que é como se fosse o palito do pirulí. E aqui a gente faz a segunda parte. Olha que legal. Agora a gente vai fazer... Aqui o dente... O dente. Quadradinho aqui. E outro aqui. Esse é o maior. Vou fazer menorzinho. Vai ser o pirulí. E aqui a gente vai fazer duas bolinhas. Duas... Duas gotinhas de água. Aqui, ó. Aqui. Tá pronto o nosso desenho. Agora a gente vai colorir. Vocês escolhem como vocês querem colorir. Eu vou colorir com marcadores. Então, galerinha. Eu vou contornar o desenho com a canetinha dessa... Desse estilo aqui, ó. Uma 08. Vou contornar tudo o desenho. Depois eu vou vir colorindo com... Com marcadores. Beleza? Então, galerinha. Vamos colorir. Eu vou começar colorindo a parte de dentro. Eu vou usar... Um marcador... Preto. Qualquer marcador preto. Você pode usar lápis de cor. E vou... É... Preencher toda essa parte aqui. Vamos lá. Olha só. Eu vou colorir... Essas gotinhas aqui. Primeiro eu vou vir com o azul bem... Um pouquinho mais forte. Eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Em todas... Todas as gotinhas aqui, ó. E agora eu venho com... Um... Marcador bem mais claro. Um azul bem mais clarinho. E vou fazer... Eu vou colorir toda a parte de dentro. Vou usar esse azul aqui, ó. E depois eu venho com a caneta posca branca. E faço um detalhe aqui. É isso, galera. Agora... Eu vou vir com o vermelho. E vou colorir toda essa parte aqui. Toda. Todo o desenho. Depois eu vou vir fazendo os detalhes. Beleza? Vamos lá. Olha aí, galera. Eu já pintei toda essa parte. Agora eu vou vir com um tom... Mais rosadinho aqui. E vou pintar toda a língua aqui, ó. É fácil. Por enquanto eu não tô fazendo nenhum detalhe. Só tô pintando mesmo. Completo. Vou fazer todo o desenho. Vou fazer todo o desenho. Toda a parte de... De início. Que é uma camada. Depois eu venho detalhando. Então eu vou terminar aqui. E já volto... Com a próxima parte. Olha só. Eu pintei a boca. E já aproveitei e pintei essa parte do pirulito. Do pirubalito. Pirulito todo... De amarelo. Então eu vou fazer uma espiral aqui. Pra dar um efeito legal no pirulito. Vamos ver o que sai. É. Ficou mais ou menos. Olha aí, galera. O desenho tá quase pronto. Agora a gente vai... Eu vou pegar só... Um vermelho mais escuro. Eu vou fazer uma sombra aqui. Como eu fiz aqui, ó. Embaixo. Eu vou fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Eu vou pegando aqui. Esse mais escuro... Aí você pode fazer com o lápis de cor também. Vamos vir aqui. Toda essa parte. Fazer uns detalhes subindo aqui, ó. Pra mostrar... As marcas que a gente tem na boca. Meu marcador tá acabando a tinta. Olha só que legal que fica. Pronto. E agora... Eu vou vir com um... Marcador cinza. Mais escuro. Pode ser um lápis também. Eu vou fazer uma sombra aqui embaixo, ó. Do dente. E vou fazer aqui também, ó. Ao redor do... Do piruba. Pra dar um efeito de profundidade. E vou vir com... Marcador. Posca. Fazer uns detalhes aqui, ó. Olha que legal. E outro aqui. Até que eu vou passar o dedo. Haha! Que legal, né? E tá pronto o nosso desenho. Agora eu vou assinar. E finalizar. É isso aí. Pro vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma